Mãe... Minha turn. Zafiamada! Bumador! Tokyamuma. Másquita Madness! O que você está fazendo comigo, meu irmão? Meu irmão, você come pick it up. Mas eu estou pagando. Sir, eu não sei o que você está pagando. Jesus Cristo. Sir, você quer a pizza? Sim ou não? Sir, você come pick up a pizza? Sir, você está pagando. Você está pagando a pizza? Você está pagando, não está pagando. Olha, meu irmão! Você já está pagando a pizza? Ele está pagando a pizza. Você está pagando a pizza? Você tem isso. Eu estou sentindo para mim, você está indo para mim. E você está para mim, cara? Olha para mim. Olha para mim. Eu tenho guardado minha cabeça. Eu estou piscado. Então, eu posso tirar a minha mão para a sua mão. Você é um idiota. Você é um lixo, você vê que eu vou comer steak. O que é isso aí, brother? O que é isso? Eu sei que eu tenho atenção. Eu vou fazer a minha mão. Eu vou fazer a minha mão. Eu vou fazer a minha mão antes de me falar. Eu vou fazer a minha mão. Eu vou fazer a minha mão. Brother, eu não vou comer na minha mão. Oh, meu Deus. Eu vou comer tudo. Você precisa saber exatamente o que aconteceu. As far as o que? Eu vou dar a sua mão. Você decide que você vai dar a minha mão. Então, o que aconteceu? Sim, e eu fico em um entangimento com... Kaki. Eu vou fazer isso. Um entangimento? Sim. E a nossa bloodcloth. Você é um cuntinho, cara. Sim, ele me assustou a minha mão. O que eu quero dizer? Mas você disse que eu fiz a minha mão. E a minha mão. Eu vou dar a minha mão antes. Mas eu me sinto que... Você é um coração e você é um fã. Eu só queria que eu sinto a minha mão. É muito tempo. Sim, eu sinto a minha mão. Você é um fã. Você é um fã. Eu sinto a minha mão. Eu sinto a minha mão. Eu sinto a minha mão. Eu vou dar a minha mão. Você vai ter que ir embora! Beep! Blood linen! Você é realmente um father, você vai ter que ir embora! Beep! Olha só o que tem que ficar atiante, mano Ah, eu só ouvi uma Espere um tempo para isso, mano Que parte exatamente está que eu vou colocar essa coisa? Deixa eu ver aqui Sign this piece of paper for me Alright sir, have a good day I actually pay for delivery and set up Let me ask you a question, can you set it up? No, that's how I pay So how you expect me if you set it up? Yeah, but I actually pay It come with a manual, so you set it up Yeah, but I pay for delivery And your furniture, so you set it up Yeah, but I don't know how to set it up But I don't know either why you think me no if you set it up But how you expect me if you set it up Jesus, sir, have a good night, have a good night Oh no, oh no What is Jamaica's national flower? Dumplin' She don't got no sense in her business Jesus, Jesus, what if it's in the end? Okay, okay, hold on Leave nobody Alright What is national flower? Counter flower National flower Yeah, I don't know what you need You know When you can go outside and pick What's national flower? Flower, oh, a key You can spell library for me L-I-B-E-A-R-I Spell it again L-I-B-E-A-R-I 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 I I I R I R-I-R-Y Just take it easy You son of a... So we never see her again I do much time to talk to you So when the dude you have to flush the toilet Where you left the shit in the park? I 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 Yeah I Oh yeah This dog is nothing Oh yeah my father! Oh yeah my father there! Tô com o meu bloco! Oh, wait, wait, wait! Eu não vou conseguir meu número. Agora eu vou virar de yard. Se você virar de volta e eu me tornei o upside-down. F*** esse bloco! Eu não quero o número! Yeah, esse é um explosivo de DJ Bloco. Adiante! O que é isso? Lineups or anything, it's just Sometimes there's some Side effects and I have to let them know But I feel good Morning class And welcome back from your COVID break Now please turn your attention To the board We're going to do a recap Now I want the class to say the alphabet Yes sir One, two, three Two, one, two Two, two, four All right, all right Please say the months of the year The months of the year are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday All right, all right, all right Please say the days of the week The days of the week are January, February, March, April, May, June, July Them dance again Them dance But we don't see a dog We're going to start a new topic It's called mental ability What I say Is that something required for you Is your head Therefore can't think You Nah, pass it Anyways class First question What is one plus one Call me when you get the answer I will come to you Sir, we have the answer What's this thing? The answer Where's the working out? Sir, which working out? It's something for think on For pass My think of heart, sir It's something for pass God, say you could give you a little bit more about it Shimaga Sure, so my body, God So God, say you tell me, say you could give you a little bit more about it Make sure you have the oopsie, oopsie there Mama You shake body, yeah? Who are you talking to? Come on, I feel the ears All butter ears Bright God, you see what I'm talking about You see I don't know why you're here anymore Out of the water Shim, you know Don't pick the people in the yard, yeah? Chama 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 O que é que é que é que é que é que é? E aí E aí e aí E aí Brita I like you I don't give a fuck about your boyfriend Got a piece in Got a dance but it's really on so street I'ma show you how to get it It go right foot up Left foot slide Left foot up Right foot slide Basically I'm saying Bamba No, 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 no Cut that fuck Fuck Bamba You